Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de build da Season 4 do Smite. E dessa vez vamos para o Onuris. Vou usar uma passada rápida aqui nas habilidades dele. A passiva dele é o Debilitar. A taxilância de Onuris reduz a proteção física dos alvos inimigos por 3 segundos. E por 3 segundos você vai tirar a defesa do inimigo em 20. Uma penetraçãozinha bem básica. A primeira habilidade dele, Areias Movediças. Onuris ergue um obelisco no chão, bloqueando todo o movimento de jogadores. As areias ao redor retardam inimigos e aumentam o dano dos ataques básicos de Onuris contra alvos nas areias. Então, você pode causar uma lentidão de até 35% e aumentar o seu dano em até 20% por 7 segundos. Para todo mundo estiver dentro da areia. Muito bom o combate. Com o Ennuris joga sua lança e joga o inimigo para trás e dá 350 de dano mais 80% do seu poder e atordoa por um tempo. Soltou as duas, finaliza com a ult. Onde ele vai soltar 8 lanças e pode dar até 160 de dano mais 15% do seu poder por lança. Você vai conseguir mais de 200 de dano por lança. Então, vai passar fácil dos 1600 de dano teóricos, né? Depende também da defesa do seu inimigo. Quanto a itens. Agora, você pode escolher alguns tipos de estilo de jogo com Onuris. Pelo menos eu penso dessa forma. Vou até incluir um outro item aqui, que eu também pensei, mas acabei esquecendo de colocar aqui. Bom, para começar aqui a brincadeira. Uma build focada em cadência e poder. Com um dano extra aí que o Lamento da Hidra dá. Então, Tab de Ninja, Lâminas de Kim, Transcedência, Forja de Sangue, Executor e Lamento da Hidra. Bom, essa build aqui vai te dar um bom dano base e uma cadência equilibrada. Então, você vai bater rápido e forte, mas sem dano crítico. Então, você vai ter que usar muito bem a redução de intervalo do Lamento da Hidra. E ficar combando o máximo de vezes possível as suas skills. Ou, então, você tira o Lamento da Hidra. Põe a cólera de Jotun. E ganha um pouco mais de penetração. Mantenha ali o seu poder físico. E ganha mais redução de intervalo para tentar combar ainda mais as suas skills. Você ainda pode usar o Triturador. Perde um pouco de poder físico. Ganha um pouco de cadência. E ganha bastante penetração. Então, o seu dano base deve dar uma aumentada aí. Ou, então, você pode colocar o Arauto da Morte. Então, em termos de dano base, provavelmente o seu ataque básico vai tirar a mesma coisa do que as outras combinações. Ou, talvez, até um pouquinho mais. Ou um pouquinho menos, por causa da penetração. Mas, se você der um golpe crítico, o que seja, você já vai bater aí quase três vezes mais que os danos básicos. Quase três vezes mais que o dano básico. Isso é muito sério. Muito sério mesmo. Vai bater muito forte. Por exemplo, se você estiver batendo aí 400 de dano base, crítico vai ser, tipo, beirando 900. Até muita diferença. E você pode alterar um pouco isso, trocando as lâminas de Kim pelo vento demoníaco. E deixando... Essa base aqui de itens, eu acho que você não deve mexer. Tab de ninja, executor, transcendência, forja de sangue. Eu não mexeria nessa base de itens aqui. E aí você pode fazer outros tipos de combinações que você quiser com outros itens. Mas, pelo que eu vi até agora, a melhor combinação é essa. Vento demoníaco, arauto da morte, executor, tab de ninja, transcendência e forja de sangue. Você vai bater muito. Mas muito mesmo. Vocês vão ver aqui. A gente vai bater ali em alguns personagens no nosso treino. Vocês vão ver que vai tirar muito dano, cara. Assim, é algo realmente absurdo. Bora pro treino aqui. Vocês vão ver. Como forte está o Onuris. Onuris. E eu não vi ninguém fazendo uma build nesse estilo aqui. Sinceramente, eu não vi não. Não vi ninguém colocando transcendência nele. Que eu ainda acho que é um item bom. Eu acho que é um item muito bom. Vamos no parque, o nosso Onuris. Minions have spawned. Bom, então vamos aqui para a primeira sugestão. Mais um com transcendência, tab de ninja, forja de sangue, executor, lâminas de Kim e... Vamos primeiro com o Lamento da Hidra. Olha como ele tá, ó. 370 mais 22 ali. E... O Lamento da Hidra que dá? Não, é a Lâmina de Kim. Isso, ó. O Lâmina de Kim. 4% da vida máxima do seu adversário. Então, eu vou bater constante. E o dano bem alto. Aí, tu usa a primeira skill. E comba. Aí, você vai bater bastante. Bem interessante essa combinação. Vamos... É... Não muda ele aqui, não. Eu vou... Estocar a nossa transcendência. É... Agora. É... Eu vou... E ele com a mente da vibra está ganhando 50 e 4 Então é considerado, é desdisciplinar o da mente da vibra Uma vibra sem dano crítico, acho que ela é bem interessante Tá, pombou Pode versar Pula, joga ele pra trás Bom, vamos fazer tudo isso aqui em um personagem Bom, nós temos isso aqui Com o Lamento da Hidra, estamos batendo 392 mais 22 Então daí é 414 de dano Se a gente trocar o Lamento da Hidra Pelo triturador Nós vamos bater 382 mais 22 Aí vai dar 404 Mas percebam que a cadência aumentou Então aí, sei lá, a cada 6, 7 hits Estamos dando 1 a mais do que o Lamento da Hidra Então, essa opção aqui pode ser interessante pra vocês Talvez mais que isso Talvez a cada 10 hits dê 1 a mais Sei lá, a sequência vai ser bem grande Bom, outra opção que a gente tem também É a Colera de Jotun Com a Colera de Jotun A gente vai bater 419 E o interessante é você Fazer essa combinação Com a Colera de Jotun Você vai poder soltar mais vezes Essa nossa areia aí 3 segundos depois Lançar a areia Errei, mas beleza Já foi lançado Mais uma opção É usar só o Quaralto da Morte Como o último item aqui Nossa, está batendo 422 424 Batendo bem E eventualmente Quando você der o crítico 965 É muita diferença Se ele está agora 1.158 É muita coisa É muito dano crítico Então, é uma build a se pensar Está batendo dano base alto 424 É alto E quando clica Ele dói Ficou dois seguidos E o cara É errado Ela imagina com uma combinação Assim E continua batendo Ó O cara vai deitar Não tem no que fazer Por último ainda Você pode perder um pouquinho De dano base Mais fúria Para minha espéria Então ao invés de 424 Bater aí 392 Ele está em uma frequência Muito maior Toda hora Você vai Ver um hit De dano crítico Com um hit Com um hit Com um hit Com um hit Eu fiquei quase 10 segundos Sem dar um crítico Não A frequência é maior O máximo A cada 4 hits Você vai ver Um crítico Aqui Vou jogar 4 O máximo Sem dar um crítico Bicho Bicho Evagerei no pulo Tem que ver um combo aqui, mas é isso galera, é 1.129, você perde pouco dano e não fica muito mais vezes, então provavelmente essa vai ser a build que eu vou escolher, pra jogar na arena, por exemplo, vai ser uma build bem interessante pra arena. Bom, é isso galera, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.